Neste sábado dia 25 de março um grave acidente na BR-040 causou a morte de sete pessoas. A colisão envolveu um palio e um gol, no quilômetro 690 da rodovia, próximo ao posto JK, em Alfredo Vasconcelos. Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros Militar de Barbacena e da concessionária via 040 prestaram atendimento no local. Cinco pessoas que estavam no gol e um casal no palio faleceram no local. Os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento veicular para resgatar os corpos dentro do palio que estavam presos às ferragens. A outra vítima que estava no gol foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Regional de Barbacena.